Bom dia pessoal, bom dia galera, Trades Iniciantes e Iniciados, Biridinho Trader aqui começando mais uma segunda-feira de estudo pre-market, esse mercado de renda variável, mercado de futuros, mini índice, mini dólar, mais um estudo pre-market, hoje 28 de setembro de 2020, são 8 horas e 3 minutos agora, bom dia a todos mais uma vez, espero que todos tenham aproveitado o final de semana para recarregarem as baterias mentais e físicas também, então vamos nos preparar para mais uma semana, aqui a gente já está vendo que as bolsas mundiais lá fora estão animadas, principalmente ações de bancos na Europa, futuros americanos para cima também que a gente vai ver logo mais, mas vamos a ter aqui inicialmente a nossa agenda, amanhã tem debates lá nos Estados Unidos entre o Joe Biden e o Donald Trump, a campanha está cada vez mais baixo nível e parece que no mundo inteiro, quanto mais a tecnologia avança, parece que mais fica claro a estupidez do ser humano, de alguns seres humanos pelo menos, aqui no Brasil a gente está roçando 142 mil óbitos devido a Covid-19 e parece que existe um estado de entorpecimento da sociedade, você vê as praias aí, Rio de Janeiro lotada ontem, calorão, aglomeração, é impressionante, parece que parece final do mundo mesmo, é impressionante, mas vamos que vamos lá, a gente não tem que ficar chorando aqui com choromelas, e vamos operar e surfar o que o mercado nos oferece como day traders profissionais que somos, estamos a 40 dias aí das eleições americanas, é bom ficar ligado, porque a qualquer hora pode sair alguma notícia, algum tweet que pode fazer o mercado subir ou descer muitos pontos, né, e aí é importante, o fato é o seguinte, é que as economias aí mundiais, segundo os analistas internacionais e nacionais também, não vêem ela com muito otimismo, né, essa recuperação, principalmente da economia aqui no Brasil, ela deve acontecer de uma maneira bem lenta, e não adianta, para profissional ele tem que trabalhar com fatos, né, e não com crenças, né, com crendices, né, e com achismo, né, são fatos, né, então é isso aí, ontem, curiosamente, o The New York Times, aquele, um dos principais jornais americanos aí, publicou que fizeram uma varredura aí nos pagamentos de imposto do Trump, né, e diz que ele é um dos mestres aí de evasão fiscal, muito embora pregue ao contrário, né, e o cidadão comum americano deve estar meio indignado com isso, porque todo mundo paga imposto, né, e se realmente não for fake, mas é o The New York Times, a gente viu isso ontem no Estadão, né, aqui no Brasil, então deve ser notícia mesmo, o cara que é bilionário, né, e naturalmente, evasão fiscal é natural. Então, repito, essa reta final de 40 dias para a eleição americana, muita roupa suja vai virar à tona, galera, isso é normal, e repito, tem que ficar esperto com stop na pedra, né, apregoado, não se trabalha sem stop, isso é questão de gestão de risco, né, e é bom ficar esperto porque pode, eu já vi várias vezes em campanhas eleitorais americanas, Brexit, lá na Europa e tal, e o mercado ele cai mil pontos, dois mil pontos assim, em segundos, né, e às vezes até pula stop, então é bom ficar esperto, ok? Bom, vamos dar uma olhada na agenda aqui, galera, agenda hoje, a gente tem uma agenda meio, mais ou menos, até que tem um item três tourinhos aqui, que respeita a Europa, né, a Christine Lagarde, que é a presidente aqui do Banco Central, né, da Europa, vai falar, às 10h45, só que antes disso, a gente tem aqui, às 8h25, o tradicional Boletim Focus, que é um apanhadão aí de opiniões de grandes investidores, grandes fundos, grandes economistas, né, em relação à previsão de uma série de indicadores. Dos principais, é justamente a inflação, a inflação está mostrando um repique aí, né, principalmente nos alimentos, e do PIB, previsão de PIB para esse ano e para o ano que vem. Para esse ano, aquela catástrofe de 9%, 10% está caindo, né, a última previsão caiu para pouco mais de 5%. Então, isso é normal, né, no pânico, todo mundo vê o céu totalmente negro, né, então, preto, né, a coisa fica preta, mas é normal. Depois vai desanuviando, espero que realmente a gente tenha um PIB menos pior do que se imaginava. Assim como na Europa também, se previu o PIB lá embaixo, né, ele está mostrando sua cara que está um pouco melhor. Bom, às 10h45, como eu falei, Christine Lagarde vai falar. Às 15h aqui, a Mester, né, é uma diretora do Federal Market Committee, vai falar também dois tourinhos. E uma agenda que, normalmente, na segunda-feira é vazia, até que está razoável, né, galera. Então, é isso aí. Nos mercados lá fora, como eu falei, as bolsas mundiais estão bem otimistas, bem para cima, né. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, como é que estão. Pela leitura que a gente está vendo, a gente vai ter, muito provavelmente, uma abertura guepada para cima, né. Apesar de ter havido uma recuperação aí na sexta-feira, depois de um gap down aqui, ó. Ele acabou fechando aqui perto do 0 a 0, na estabilidade, o que é horrível, né, operar mercado desse jeito. O mini índice, ele tem ficado muito difícil, dificílimo de operar. Na sexta-feira, nem o perim de índice, né, porque realmente não deu coragem nem vontade, pelo menos na parte da manhã. À tarde, a gente faz alguns trades ainda, com o petit comité, né, mas é o petit comité na sexta-feira, normalmente ele sai mais cedo, ok. Vamos que vamos. Minério de ferro lá no posto de Dália, fechou quase 1%, até que fechou bem otimista, né. Vamos colocar aqui a nossa carteira aqui. Então, o que a gente vê aqui, olha, mercados lá fora. Futuros americanos aqui. SP, 500 futuros, para cima, né, super otimista aqui, olha, acima de 1%. Dow Futuros, acima de 1%. Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, também para cima. Na Europa, DAX, Frankfurt, acima de 2,5%. E todas as outras bolsas, né, FTSE, 100, Londres, CAC, 40, Paris, IBEX, 35 lá em Espanha. Tudo para cima, né, em função, como eu falei, apesar da Covid-19 estar mostrando a sua cara como uma segunda onda lá na Europa, a coisa está otimista. O fato é o seguinte, né, é que semana passada a bolsa caiu muito, né, então é normal uma recuperação, ok. Lá na Ásia, fechou sem unidade, né, fechou majoritariamente positivo aqui, né, Xangai, China, no 0 a 0. E na Oceania, aqui, o SPAS-X200, que é Austrália, fechou levemente negativo. Hong Kong, para cima também, né, o petróleo de manhã estava bem negativo, né, estava acima de 0,5% negativo, está se recuperando agora. E como eu falei, minério de ferro no porto de Dalian, o Futuros, lá, do mercado de Futuros do Minério de Ferro, fechou em mais 0,92, o que deve favorecer as ações da Vale na abertura da B3. E o petróleo aqui está recuperando. O índice VIX estava mais para cima de manhã, ou seja, estava mais nervoso, o SP500 VIX, que é o índice do meio de volatilidade, agora já está caindo um pouquinho, galera. Então, repito, pela leitura que nós temos aqui, né, a nossa abertura deverá ser para cima, poderá ser para cima. E a doleta para baixo, ok? Vamos ver, finalmente, aqui, galera, os pontos de suporte à existência do mini índice, que é o gráfico da direita que agora está na tela, aí, né, para a gente seguir aqui, finalizar os estudos pré-market de hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020, 8 horas e 20 minutos agora. Vamos fazer uma coisa bem rápida aqui e objetiva, ok? O mini índice fechou no 97.085, a linha coral, marca d'água, que se encontra aqui, né, essa linha horizontal coral, marca d'água, ok? 97.085 foi o fechamento e o ajuste foi 97.087, ou seja, encavalados aqui, a linha horizontal preta, que é o ajuste, encavalado com a linha horizontal coral, que é a marca d'água, juntas aqui, ok? O que a gente vê para baixo em suporte? A gente está pelos 15 minutos aqui, o primeiro ponto de suporte que a gente vê é o 97 bola, que ele praticamente fechou lá, né, 97.000 redondo, depois o 96.0980, abaixo disso aqui a gente tem, essa linha horizontal amarela é mera seguidora de stop, para ficar mais fácil de ver aqui na tela, né, no olho vivo aí, abaixo desse 96.990, aproximadamente, a gente tem o 96.615, 96.440, 96.300, 96.180, 96.030, 96.000 bola, 95.650, aqui embaixo, 95.560, 95.470, 95.280, 95.000 bola, abaixo dele o 94.800, depois o 94.000 bola, que é praticamente esse 93.999, abaixo do 93.999, ou 94.000 bola, a gente tem o 93.500 e o 93.400, que é o suporte de diário, linha tracejada azul clarinha, que é forte de primeira, ok? Estão aí os pontos de suporte, domínio índice, para cima em resistência. O que é que a gente vê aqui? Repito, ele fechou no 97.085, na cara dele o 97.180, 97.260, 97.370, 97.520, 97.650, 97.800, praticamente 97.900, acima dele o 98.000 bola, 98.080, 98.200, junto aqui do 98.200, ele tem um Sniper 382, resistência de diário, que é forte de primeira, ok? Acima disso, galera, a gente tem uma outra resistência de diário, lá no 98.940, aproximadamente, estamos falando aí de 2.000 pontos. Acima ainda, outra resistência de diário, no 99.000, acima, bom, acima do 98.940, a gente tem ainda o 99.000 bola, né? Acima do 99.000 bola, a gente tem outra resistência de diário, uma linha tracejada laranjinha, no 99.560. Acima disso, 99.720, 100.000 bola, 100.030, 100.380 aqui em cima. Estão aí os pontos de suporte e resistência do mini índice, né? Vamos ver agora do mini dólar, da doleta, para a gente fechar o estudo do pre-market de hoje. Vamos colocar o gráfico do mini dólar na tela. A doleta aqui fechou no 5,562, marca d'água, a linha coral que está aqui, e o ajuto foi no 5,5, 5,262, lá embaixo, 10 pontos para baixo aqui. O que a gente vê em suporte? O próprio ajuste, no 5,5,5,2, ponto, meia, dois, linha preta horizontal que está aqui, que é o ajuste, né? Abaixo dele, na cara dele, o 5,5,50, praticamente, depois 5,5,42, abaixo dele 5,5,37, 5,5,30, 5,5,21, 5,5,19, ou seja, praticamente 5,5,20 aqui, é 5,5,09, 5,5,10, 5,5,05, 5,5,00. Abaixo dele, o 5,4,9,4, ainda 5,4,75, 5,4,6,7, 5,4,5,6, abaixo do 5,4,5,6, a gente tem o 5,4,36, 5,4,28, 5,4,14, abaixo do 5,4,14, lá embaixo, a gente tem o 5,4,0,0, 5,3,8,4 e o 5,3,6,8, um suporte de diários, na P3,8,2 de diário, que é a linha tracejada azul clarinha que se encontra aqui, ok? A gente já está falando aí, galera, de quanto? De mais de 100 pontos para baixo, né? Da do fechamento. Abaixo ainda a gente tem o 5,3,20, 5,3,05, 5,3,00 e 5,2,50. Esses são os pontos de suporte da doleta. Em resistência, né? Repito, ele fechou na marca d'água, a linha coral que se encontra aí, no 5,5,6,2, a gente tem o 5,5,6,5,5,5,5,7,4,5,5,5,8,2, 5,5,8,8, 5,5,9,3, 5,6,0,0, assino 5,6,0,0, 5,6,13, uma resistência de diário no 5,6,25, aproximadamente, depois 5,6,38, 5,6,4,7, lá em cima, outra resistência de diário no 5,6,80, aproximadamente, depois 5,6,9,6, 5,7,0,0, 5,7,2,2, 5,7,4,0. Estão aí, galera, os pontos de suporte e resistência do mini índice, uma varrida geral aí nos mercados lá fora, agenda doméstica, né, que se encontra, mini índice, né, é o gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda, vamos que vamos para mais uma semana, tenhamos todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, vamos muito mais observar a floresta do que operar, né, eu, particularmente, estou muito, é, digamos, desconfiado aqui de operar mini índice, pelo menos na parte da manhã, ok? Vamos que vamos, abraço em todos, tenham uma excelente semana, espírito de Sniper é preciso, vamos que vamos!